Verão em alta e muitas pessoas procuram lugares agradáveis para se refrescar. Prova disso é a quantidade de pessoas que frequentam o balneário Rio Preto. E claro, a nossa equipe foi conferir de perto como que está essa água gostosa, como é que as pessoas estão se divertindo no final de semana, para espantar um pouquinho o calor. Jéssica Olinda é quem conta essa história com imagens de Gladysson Souza. Veja só! Música Lugar tranquilo e uma beleza natural que encanta qualquer um. Água limpa e fresquinha para quem gosta de um lazer no fim de semana ou mesmo fugir da agitação do dia a dia. O balneário Rio Preto, que fica no município de Candeias do Jamari, é uma opção muito atrativa. Música O local tem atraído pessoas de várias regiões do estado e até de lugares um pouco mais distantes. Lugar muito legal, muito bom, né? Recreação, não sou do estado, sou de outro estado, mas sempre que a gente vem a Rondônia, a gente vem a Porto Velho trabalhar, a gente vem aqui passar um final de semana porque é um lugar muito bom, muito tranquilo, bem familiar, local legal de a gente trazer os filhos para brincar, para tomar banho, e a gente se diverte a família inteira. Muito bom! De onde que você é? Do Acre, Rio Branco Acre. Eu acho um local muito bonito, eu acho diferente dos outros, por causa da cachoeira, e também aqui é bem mais limpo também, e o público que vem aqui também é um público mais organizado, que deixa o ambiente limpo, é muito legal. Um ambiente muito bom para aproveitar o fim de semana. Para aproveitar o fim de semana, mas esse calor de Porto Velho, né? Não tem quem aguente. Olha, a primeira vez que estou vendo é isso, ela mesmo. Eu moro lá em Vilhena, né? É, tá bonito isso aqui, bem gostoso, né? Ambiente meio familiar, né? Isso é bom demais. Olha, é maravilhoso, né? Um calorão desse, água gelada, né, Sargento? Tem que ser gelada em cima da caloria, né? É um local propício para se tomar um banho tranquilo, desde que toma um banho com segurança. Catiane trouxe a família toda para aproveitar o fim de semana. Um ambiente bem gostoso mesmo, para aproveitar o final de semana. Eu sempre que a gente sai, a gente vem aqui. O que você veio hoje aqui? Com a minha mãe, com o meu pai e com as amigas dele, as amigas dela. Então esse lugar não serve só para adulto, não? Criança também pode brincar aqui? Pode. E um lugar como esse não tem como não aproveitar e dar um mergulho, né? Um verdadeiro paraíso na região norte. Riqueza natural aqui de Rondônia. Riqueza natural aqui de Rondônia. Riqueza natural aqui de Rondônia.